Então, fala galera! Eu só vim aqui pra avisar que agora eu tenho uma conta no Snapchat E agora vocês podem me adicionar A minha conta é Pedro Francisco Mas só que o Snapchat ele adicionou um K depois do O E aí, né, você vai lá e me segue Eu vou soltar vários Snaps, né E vai ser muito legal durante o ano Vocês vão gostar muito do meu Snapchat A conta é Pedro Francisco Com K depois do O PedroCraft21